Quando olhei a terra, Senhor, na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, pra quem tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai, pra quem tamanha judiação Que braseiro, que fornalha, nem pede plantação Por patatágua, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão Por patatágua, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asabunga bateu asas pro sertão Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração Oh! 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 Obrigado.